1, 2, 3 e... Álcool em gel, distanciamento social é muito importante. Chico, dia 6, pra você. Atravessei o mar, a jovem, estrelas, com meu chapéu de palha. Tudo por nada, você não estava. Atravessei o mar, a jovem, estrelas, com meu chapéu de palha. Tudo por nada, tudo por nada. Atravessei o mar, a jovem, estrelas, com meu chapéu de palha. Tudo por nada, você não estava. Atravessei o mar, a jovem, estrelas, com meu chapéu de palha. Tudo por nada, tudo por nada. Na pré-amá, a lua cheia iluminava os faróis do meu bem querer. Minha canoa sobrevoa, salva a terra, não sei o que eu vou fazer. Na pré-amá, a lua cheia iluminava os faróis do meu bem querer. Dançava reggae, boi, bumbá, o carimbó, o pavulagem, o meu siriá. Atravessei o mar, a jovem, estrelas, com meu chapéu de palha. Tudo por nada, você não estava. Atravessei o mar, a jovem, estrelas, com meu chapéu de palha. Tudo por nada, tudo por nada. Lá vem o sol envermelhando, passeando a passarada, não vejo você. O céu e mágoa, a salgada, eu já estava em algo dual. Lá vem o sol envermelhando, passeando a passarada, não vejo você. Atravessei o mar, a jovem, estrelas, com meu chapéu de palha. Tudo por nada, você não estava. Atravessei o mar, a jovem, estrelas, com meu chapéu de palha. Tudo por nada, você não estava. Atravessei o mar, a jovem, estrelas, com meu chapéu de palha. Tudo por nada, tudo por nada Atravessei o mar, as roupas em estrelas Com meu chapéu de palha Tudo por nada Você não estava Atravessei o mar, as roupas em estrelas Com meu chapéu de palha Tudo por nada Tudo por nada Atravessei o mar, as roupas em estrelas Com meu chapéu de palha Tudo por nada Você não estava Atravessei o mar, as roupas em estrelas Com meu chapéu de palha Tudo por nada Tudo por nada Valeu galera, sou Chico de Assis, essa música, o nome é tudo por nada Uma música minha Que vocês podem encontrar em todas as plataformas digitais Nós já fizemos um videoclipe Foi um videoclipe muito bacana Feito com muito carinho para vocês É só procurar Chico de Assis, tudo por nada Que vocês vão encontrar Bacana Eu só quero lembrar também Que essa live é uma realização do governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural E a gente manda um grande abraço para a galera lá da Fundação Lembrando também da pandemia Infelizmente a gente ainda se encontra Vamos usar a máscara Máscara, galera Distanciamento social é muito importante A vacina está chegando Todo mundo está se vacinando Mas ainda é necessário A próxima música é uma música minha também O nome é Chapéu Virado Em homenagem ao nosso mosqueirão gostoso Um, dois, três, vai! Música Música Pé na estrada do mosqueiro Quero chegar lá no velho farol Chapéu virado o dia inteiro Vou conhecer a Bahia do Sol Pé na estrada pro mosqueiro Pé na estrada pro mosqueiro Quero chegar lá no velho farol Chapéu virado o dia inteiro Vou conhecer a Bahia do Sol Parou a chuva, raio de luna Tô doido pra te ver Meu pé na areia, se vê a gereia Ou será que é você? Um chão de estrelas e a incerteza Do que pode acontecer Quero ficar com você Quero ficar com você Pé na estrada do mosqueiro Pé na estrada do mosqueiro Quero chegar lá no velho farol Chapéu virado o dia inteiro Vou conhecer a Bahia do Sol Vou conhecer a Bahia do Sol Do que pode acontecer Quero ficar com você Pé na estrada do mosqueiro Pé na estrada do mosqueiro Uma música que foi inspirada O nosso mosqueiro que é lindo A próxima música O nome é Nosso Reggae É minha também E foi feita depois de um De uma entrevista que eu escutei da rádio Onde um cara sendo entrevistado Em um programa de reggae Falou que em Bahia Ninguém entendia de reggae Ninguém sabia nem dançar Enfim Aí eu fiz esse reggae O nome é Nosso Reggae Um, dois Um, dois, três, vai Não veio do Maranhão Não veio do Maranhão Muito menos da Jamaica Saiu do coração Direto pra essa massa Cantar, dançar Cantar, dançar Não veio do Maranhão não Muito menos da Jamaica Muito menos da Jamaica Saiu do coração Direto pra essa massa Cantar, dançar Cantar, dançar Belém é a cidade Do carimbó e do boi bumbá Abre os braços Abre os braços Pra essa massa Regueira Que só sabe amar Cantar, dançar Cantar, dançar Cantar, dançar Não veio do Maranhão Não veio do Maranhão não Não veio do Maranhão não Não veio do Maranhão não Muito menos da Jamaica Saiu do coração Saiu do coração Direto pra essa massa Cantar, dançar Cantar, dançar Cantar, dançar Cantar, dançar Cantar, cantar Cantar, cantar Tom de Soares, som espreche e o margalho Vem ver o gueto do habitat Essa morena tá dançando, tá bonita E o teu moreno tá afim de se juntar E cantar, dançar E cantar, dançar Não veio do Maranhão, não Muito menos da Jamaica Saiu do coração Direto pra essa massa Cantar, dançar Cantar, dançar Não sou reggae Bem, a próxima música é uma música minha e de um grande amigo meu Que, por exemplo, que por sinal tá aqui atrás de mim É o nosso amigo Daniel Góes, um grande guitarrista, maluco Gente boa para caramba O nome da música é Magrela Que é uma preferência Minha, nada contra O nome dessa música é Magrela E a gente fez um carimbó Dessa música Vamos mandar pra vocês de Magrela Um, dois, três e... Um, dois, um, dois, três e... Acendi uma vela, entoei meu canto Bati tambores pra noite bela Perguntei a Deus O que eu faço pra não me apaixonar por ela Lua, céu, estrelas, canto de sereia Fogo que incendeia meu corpo que é dela Falto avorecer Já amanhece o meu peito Desejo por essa magrela Templo, só pra longe do meu peito Esse amor que eu tenho medo Mas se já não tiver Gente sobre seu ouvido Meu apelo E que ela tenha dó de mim E que ela tenha dó de mim E que ela tenha dó Acendi uma vela, entoei meu canto Bati tambores pra noite dela Perguntei a Deus O que eu faço pra não me apaixonar por ela Lua, céu, estrelas, canto de sereia Fogo que incendeia meu corpo que é dela Sol do avorecer Que amanhece em meu peito Desejo por essa magrela Tempo, mano velho Tempo, mano velho Com banheiro Me ensina do teu jeito Pra que eu não tenha medo Desse amor dentro do peito E que ela tenha dó de mim 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 É magrela Essa magrela, essa história Doeu, ardeu, latejou, deu sede o caramba Doeu, ardeu, latejou, uma sede Ninguém consegue dormir E essa live é uma realização do governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural Lembrando Lembrando só que ainda estamos na pandemia Galera, vamos usar máscara, álcool em gel Manter o distanciamento social Que é importante Pra quando a gente sair de casa E esperar A vacina tá aí A gente já tá sendo vacinado E vai chegar o momento Que graças a Deus Isso vai passar Tá bom? A próxima música É uma música minha Também E o nome da música é Livre Acesso Uma música que tem 2, 3, 2, 4 1, 2, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 3, 1 Amém. A noite é seu, foi a noite caiu, eu me pergunto se alguém já te viu, do bar do parque, em qualquer canto de Belém, te encontrar, isso me faz tão bem, não vá pensando que é só. Pois o mundo não gira ao teu redor, não sou apenas de um alguém, na verdade não sou de ninguém. No Marajó a estrela caiu, em algo dual a princesa pediu, foi que o meu amor fosse todinho seu. Que maravilha, só que não deu, eu quero um livre acesso. Meu bono é velho, do paralã, mas do sucesso, eu quero falar besteiras. Essa noite eu tô de bobeira. A noite é seu, foi a noite caiu. Eu me pergunto se alguém já te viu, do bar do parque, em qualquer canto de Belém, te encontrar, isso me faz tão bem, não vá pensando que é só. Pois o mundo não gira ao teu redor, não sou apenas de um alguém, na verdade não sou de ninguém. Eu me pergunto se alguém, no Marajó a estrela caiu, em algo dual a princesa pediu, foi que o meu amor fosse todinho seu. Eu me pergunto se alguém, no Marajó a estrela caiu, em algo dual a princesa pediu, foi que o meu amor fosse todinho seu. Que maravilha é, só que não deu, eu quero um livre acesso. Meu bono é velho, do paralã, mas do sucesso, eu quero falar besteiras. Essa noite eu tô de bobeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Chuva que traz a minha amada Que faz lembrar de algumas lágrimas Que eu nunca esqueci Chuva que traz algumas lágrimas Que faz lembrar da minha amada Que eu nunca esqueci O tempo passou E o mundo nos separou Sigo correndo pra te encontrar Sempre lembro de ti Do teu cheiro de jasmin O teu sorriso a sorrir A luzir Chuva que traz a minha amada Que faz lembrar de algumas lágrimas Que eu nunca esqueci Chuva que traz algumas lágrimas Que faz lembrar da minha amada Que eu nunca esqueci Quero te ver aqui Pois te amo mais que açaí Os vagalumes vão te trazer Para mim Meu pensamento viajar Meu pensamento viajar Eu poderia estar em qualquer lugar Mas eu queria te encontrar Namorar Eu disse Chuva que traz a minha amada Que faz lembrar de algumas lágrimas Que eu nunca esqueci Chuva que traz algumas lágrimas Que faz lembrar da minha amada Que eu nunca esqueci Quero te ver aqui Pois te amo mais que açaí Os vagalumes vão te trazer Para mim Meu pensamento viajar Eu poderia estar em qualquer lugar Mas eu só quero te encontrar Namorar Chuva que traz a minha amada Que faz lembrar de algumas lágrimas Que eu nunca esqueci Chuva que traz algumas lágrimas Chuva que traz algumas lágrimas Que faz lembrar de algumas lágrimas Que eu nunca esqueci Eu disse Chuva que traz a minha amada Que faz lembrar de algumas lágrimas Que eu nunca esqueci Chuva que traz algumas lágrimas Chuva que traz algumas lágrimas Que faz lembrar de algumas lágrimas Que eu nunca esqueci Chuva, chuva Música nova, música minha Amor e Açaí Vamos entrar em estúdio para concretizar Alci Pois é, então a próxima música Uma música minha De outro maluco Esse é danado Esse é bruxo, é maluco, é hippie Está morando lá no Maranhão Desgraçado Algo dual Essa música é de maluco Vamos tocar essa música Algo dual Um, dois Um, dois, três, vai Acordar Todas as cores e delícias de mel Passeando pela praia Olha, é o bacharel Acordar Todas as cores e delícias de mel Passeando pela praia Olha, é o bacharel Bacharel Total De repente pinta lance Algo dual Meu visual, beleza, é o bacharel Velejar no ar Como se fosse um pássaro A voar Meu visual, beleza, é o bacharel Firmeza, é o bacharel Firmeza de alfa astral Ah, ah Vigô de sol Amor é nunca demais Nas dunas deste lugar Ah, ah, ah Come on Acordar Acordar Todas as cores e delícias de mel De mel Passeando pela praia Olha, é o bacharel Acordar Todas as cores e delícias de mel De mel, de mel, de mel Passeando pela praia Olha, é o bacharel Velejadeiro sol do meu destino Meu signo Meu jeito de menino Se banha natureza De águas tão nobres Princesa Teu cheiro de índia Música Meu visual, beleza, é o bacharel Firmeza de alfa astral Ah, ah, ah Vigô de sol Amor é nunca demais Nas dunas deste lugar Ah, ah Eu quero casa, comida e roupa lavada 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 Sendo vacinado E vai chegar uma hora que brevemente vai melhorar tudo Tá bom? A próxima música é uma música minha E o nome é Anjo da Amazônia Um, dois, um, dois, um, dois, três, vai Ouvi um anjo cantando Música da Amazônia Sua voz suave de rios Anjo da Amazônia Tem a chave em suas mãos E muita paz no coração Matinta, Pereira e o Takacá Olha o Boto, Cuiã, vem pra cá Sem ar, que a pororoca e o retumão És o irá puro cantando Com paixão ao pé do chão E o Marajó E o Valdemar Vem pra cá, Metá Em Marudá Em algo dual Na Amazônia Um anjo celestial Ouvi um anjo cantando Música da Amazônia Sua voz suave de rios Anjo da Amazônia E as parteiras de Macapá Mosqueiro, Amazônia Nosso Rio, Mar Marujá Da Bragança e Parentis Canta, pavulagem Toca, toca antes Do violão, do tapajós Tambatajá O teu amor é tão feroz E vai cantar Em todo lugar De colares a Europa Ou já contar Se tem luar Cantado em um luar Na Amazônia Um anjo celestial Amazônia Amazônia Ouvir o anjo cantando, música da Amazônia, sua voz suave de rios, anjo da Amazônia. Vem a chave em suas mãos e muita paz no coração, Matinta, Pereira e o Tacacá, olha o Boto Cunhão, vem pra cá sinhar, que a pororoca e o retumbão, és o Irapuro cantando, compaixão ao pé do chão. E o Marajó e o Valdemar, vem pra cá metar, em Marudá, em Alto Tual, na Amazônia, um anjo celestial. Ouvir o anjo cantando, música da Amazônia, sua voz suave de rios, anjo da Amazônia. E as parteiras de Macapá, Mosqueiro, Amazônia, nosso Rio, Mar Marujá, da Bragança e parentes, canta pavulagem, toca, toca antes do violão, do tapajós, tambatajá, o teu amor é tão feroz. E vai cantar, em todo lugar, de colares, de Europa ou jacudá, se tem luar, cantado em um luar, na Amazônia, um anjo celestial. Anjo da Amazônia, Chico de Assis, a gente agradece. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela galera que está trabalhando aqui com a gente, tá? Galera do som, da imagem, muito obrigado, estamos juntos. Nós vamos tocar uma música agora do Arraial do Pavulagem, que é um xodó nosso, a gente gosta demais, está sentindo muita falta. Vamos tocar diferente, vamos lá, iniciais, BP. E um, um, dois, um, dois, um, dois, três e... Eu venho da Fortaleza, colhendo flor no balaio Vou enfeitar o rosário, pra quando for mês de maio Deixa bonito meu boi Bordei no cor esse ano, com linha fina de prata A estrela da alva e a lua, eu astro rei, luz divina Fiz um ponteio dourado Fiz um ponteio dourado É douro, prata e brilhante As iniciais, BP De rubens e diamantes Estrelinhas tão cintilantes Que é pra todo mundo ver Fiz um ponteio dourado Eu venho da Fortaleza, colhendo flor no balaio Vou enfeitar o rosário, pra quando for mês de maio Deixa bonito meu boi Bordei no cor esse ano, com linha fina de prata A estrela da alva e a lua, a estrela da alva e a lua Eu astro rei, luz divina Fiz um ponteio dourado Fiz um ponteio dourado Fiz um ponteio dourado Que é douro, prata e brilhante As iniciais, BP As iniciais, BP De rubens e diamantes Estrelinhas tão cintilantes Que é pra todo mundo ver Que é douro, prata e brilhante As iniciais, BP De rubens e diamantes Estrelinhas tão cintilantes Que é pra todo mundo ver Valeu! Muito obrigado! Até a próxima, Chico Gassi! Abraço do Arraialto da Voagem! Ronaldo Silva, Júlio Soares Muito obrigado! Muito obrigado!